Oi gente, eu sou a Isa Naliati, eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como fazer impressão no saquinho craft pra que fique assim com as cores vivas, sem manchar, sem borrar. Eu sei que algumas pessoas já tentou, desistiu porque teve dificuldade, eu vou mostrar pra vocês como é fácil de fazer esse vídeo e ganhar muito dinheiro, confesso que é um dos que eu mais lembro. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora como fazer impressão em saquinho craft. Eu vi que algumas pessoas têm dificuldade, eu vou mostrar aqui do início ao fim e os macetes pra que fique bom do saquinho craft através do estúdio pra impressora, configuração de impressora Epson. Vamos lá, você tem aqui a sua área, né, máquina que você seleciona, nenhum, base, nenhum. Tamanho do papel, aqui é o tamanho do saquinho que você tá utilizando. No meu caso, eu vou usar um saquinho que é 9,5 por 17. Então, eu ponho aqui 95 milímetros, 170 milímetros. Vou aqui em arquivo, biblioteca, importar para biblioteca. Eu tenho aqui a minha imagem, seleciono a imagem. Ela já está na minha área de corte, ou melhor, área de impressão no caso. Vou imprimir. Seleciono a impressora. Essa configuração serve pra todo tipo de Epson, eu vou em preferências. Opa. Aqui, eu vou definir, aqui ó, definido pelo usuário, você vai definir as mesmas medidas. Aqui, ó, saquinho craft, pra você não esquecer. Toda vez que você for fazer o processo, você vai selecionar esse documento. Só que, como é a primeira vez, você vai ter que criar. Então, vamos aqui, 95 milímetros, 170. Se você for usar um outro saquinho de uma medida maior, você vai ter que modificar esse arquivo, gerar um novo. Tá vendo que eu tenho aqui o saco 1, o saco 2? Por quê? Porque eu trabalho com duas medidas de saquinho craft, que depois eu vou mostrar um por um pra vocês. Salvar. Ok. Aí, eu vou na configuração que eu costumo usar pra esse tipo de documento. Eu vou em Mate. Mais opções. Tiro aqui. Alta. Velocidade. E coloco aqui pra girar. Tá? É a forma como vai ser impresso. Personalizado. Que é a configuração de cores que eu uso. Tá? Eu uso brilho 5, contraste 7, saturação 17, densidade 5. Aqui, modo Adobe, gama 2.2. É a configuração que eu gosto de usar. Certo? Prontinho. Só mandar imprimir. Já vou mostrar pra vocês agora o processo que eu faço na impressão. Os macetes pra que dê certo. Pra que não manche. Pra que não enrosque. Enfim, vocês vão ver agora na prática. Olha, esses são os saquinhos que eu costumo usar. Eu tenho esse aqui que é o mais rústico. Tá? Ele é fino. Ele tem até uma cor mais escura, né? Ele absorve bem a tinta. Esse daqui é o mais liso. Porém, fino. Esse aqui tem 35 gramas. Esse é o meu favorito, de 60 gramas, né? A gramatura dele. Ele é grosso e ele é bem liso, assim. Ele já vem assim liso. Uma coisa que é muito importante, que eu sei que algumas pessoas já fizeram. Não deu certo. Desistiu. Por quê? Porque a impressora mancha. Eu tenho aqui dois modelos de Epson e ambos mancham. Se eu não criar uma técnica, se eu não mostrar pra vocês o artifício que eu criei aqui pra não borrar. Se não, ele fica assim. Isso vale até pra outro tipo de saquinho, um pouquinho maior. Se entrar na impressora, né? Se tiver uma gramatura acessível. O que que eu fiz? Esses papeizinhos aqui, tá? Nesse caso, no modelo que eu usei, ele tem uma medida aí de 13 por 6. Vocês vão colocar dentro um papel. Eu uso o offset, tá? Ele é o 180 dentro pra deixar a base o mais reta possível. E eu uso esse papelzinho aqui, ó. Dobrado no meio, dobra a pontinha. Dobra a outra pontinha. Aqui. E uma gambiarra, né? Que a gente costuma falar, vem com a brincadeira aqui. Pra não borrar em cima. Fazer assim, ó. Uma leve curvatura. E aí é só colocar na impressora e seguir. Esse daqui são os modelos que eu uso. Resolvendo bastante, tá? Pra 15 anos. Pra maternidade. Casamento. A gente tem uma infinidade de modelos aqui que a gente usa e vende bastante, gente. É uma forma. Olha, esse vídeo eu tô lançando agora. Se chegar aí 200 seguidores, eu no próximo vídeo libero as lapelas e ensino a fazer. Hora de finalizar. Hora de finalizar. Vamos lá. Vocês vão ajustar aqui. Dá pra ver aquela pecinha que a gente tem, né? Pra colocar papel, pra mensurar o tamanho do papel. Vão colocar aqui. Deixar ele justinho. Porém, não muito. Ele tem que ter aquela folga pra que ele não venha todo torto e espremido. Prontinho. Só enviar. Aí, pessoal. É importante, tá vendo? Usar esse papel aqui. Se não, estaria todo manchado o saquinho. Assim ele sai perfeito. A cor sai bem viva, tá vendo? E esse é o saquinho mais fino. Se você tiver aquele saquinho mais grosso que eu mostrei inicialmente, a cor ainda fica mais legal. Porque esse aqui tem uma certa transparência. Mas, enfim. É isso aí. Bom, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Se quiserem que eu fale um pouco mais sobre as lapelas. Aquele tipo que eu fiz. Eu posso fazer um vídeo aí mais pra frente. Vai depender de vocês. Se vocês curtiram ou não. Se tá bom. Se tá legal. O próximo vídeo, eu pretendo falar sobre adesivo resinado. Esse daqui, ó. Com aspecto de vidro. É ótimo pra colocar em chaveiros. Vou mostrar pra vocês como é que faz o processo aí do início até o fim. E a mistura, a aplicação. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.